No mundo de Avatar temos muitos personagens que são chamados de dobradores. Esses dobradores nascem com a habilidade de dobrar um dos quatro elementos, seja fogo, terra, ar ou água. Esses dobradores possuem incríveis capacidades em suas dominações, com alguns se diferenciando de outros, como por exemplo, Toffi Weifong, que foi uma das primeiras dobradores de metal que conhecemos na obra. Outra pessoa que se diferenciou bastante do que estávamos acostumados foi o Bolin, que conseguiu dominar a dobra de lava, uma dobra vetente da manipulação de terra. Mas será que a dobra de lava é tão poderosa assim? Eu vou explorar no vídeo de hoje e dar a minha opinião e motivo por qual a dobra de lava é a dobra mais letal do universo de Avatar. Então deposita o seu like aí embaixo e deixe seu comentário escrito Simba. Se você quiser mais vídeos de Avatar, apoie e comente o que puder para aumentar o engajamento e eu trazer mais vídeos de Avatar para o meu canal. Também assista o vídeo até o final para ajudar ao máximo. Tudo dito, segue para o vídeo. Primeiro, antes de falar da dobra de lava, por que não comentar sobre a sua dobra originária, a dobra de terra? A dobra de terra é a habilidade de manipular a terra, pedra ou outros materiais semelhantes, como cristais ou até mesmo metais em casos mais avançados, como o demonstrado por Toffee e outros dobradores de metal. Os dobradores de terra são geralmente mais ofensivos, mas possuem ótimas capacidades defensivas, além de boa parte dos seus movimentos de dobra serem feitos utilizando os pés, exigindo bem pouco das mãos, diferente das outras dobras que pedem geralmente o uso das mãos. A dobra de terra possui duas vertentes, a dobra de metal e a dobra de lava, a qual a gente vai focar no vídeo de hoje. A dobra de lava é uma dobra de terra que deixa o usuário capaz de manipular a terra derretida, agitando suas moléculas para aquecer e mudar o seu estado. Essa habilidade rara permite o dobrador transformar a terra em lava, a lava em terra e manipular a lava existente com grande destreza. Como eu disse, é uma habilidade rara, e eu irei explicar isso logo logo. A dobra de lava foi usada pela primeira vez na obra pelo Avatar Seto, que usou a dobra de lava para causar uma erupção simultânea em quatro pequenos vulcões. Bom, só isso já explica por que a dobra de lava é uma das mais letais, mas a letalidade da dobra não para por aí, como eu irei explicar mais para frente. Tirando os avatares, quem foi o primeiro usuário conhecido da dobra de lava? Bom, não se sabe exatamente, mas canonicamente temos a primeira pessoa que apareceu usando a dobra de lava exceto o Avatar, e seu nome era Sun. Sun era um jovem dominador da terra que vivia na cidade de Yudal, e participava de torneios clandestinos na cidade. Porém, ele era capaz de uma técnica diferente, e que impressionou até mesmo a Toffee, até então pouco conhecida dobra de lava. Porém, o rapaz não tinha muito controle sobre ela, ao ponto de quase destruir todo o local onde acontecia as batalhas de dobradores. Toffee ficou impressionado com a habilidade do garoto. Ela afirma que ele pode não ter sido o primeiro dobrador de lava, mas que tinha uma habilidade rara, e que iria ensinar Sun a dominar o metal, além de o ajudado na moradia. Porém, Sun não é o único dobrador de lava que conhecemos. Garzan foi o mestre dobrador de terra, fugitivo, e membro da Lotus Vermelha, que era comandada por Zahir, o não dobrador que recebeu o dom da dobra de ar. Garzan foi o primeiro no avatar que demonstrou a dobra de terra para nós, durante a lenda de Korra, sendo apresentado quando ele estava sendo solto da prisão. Ao fazer algumas pequenas pedras virarem disco de magma, na qual ele utilizou para quebrar a sua prisão no meio do oceano. Garzan mostrou muito mais o potencial da dobra de lava feita por um novo avatar. Ele era capaz de destruir paredes inteiras, danificar grandes áreas, e mais. Ele foi capaz de destruir grande parte do muro de base em si, que por si só é um feito bastante incrível, pois o muro era extremamente grande e denso. Garzan também tinha uma alta precisão com a dobra de lava, pois ele era capaz de criar disco de magma como dito anteriormente. Ele também era capaz de disparar ondas de magma com precisão. Mas agora vamos falar do nosso outro e mais querido dobrador de lava, o Bolin. Bolin é um dobrador de terra de uma família multicultural. Ele cresceu nas ruas da cidade república sob a proteção do seu irmão mais velho, Mako. Depois que seus pais foram mortos por um dobrador de fogo. Desde o início de A Lenda de Kura, ele era apenas um dobrador de terra bridoso. Sendo jogador de probing dingue, ele era ótimo em movimentos rápidos e esquiva. Porém, ele nunca foi capaz de dobrar o metal. Algo que sempre atormentou ele, e que eu irei comentar mais para frente. Bolin passou boa parte da obra ficando atrás de seus aliados. Pois Kura era o avatar, e Mako era um dobrador de fogo que conseguia girar raios. Então meio que ele não tinha nenhum diferencial no grupo. Ainda mais quando Kura aprendeu a dobra de metal. Algo que ele tentou e falhou miseravelmente diversas vezes. Mas algo começou a mudar para Bolin quando ele conheceu Kazan, seu inimigo no momento. Bolin lutou contra Kazan em diversas ocasiões. Onde ele saiu perdedor, ou teve que fugir do mesmo. Porém, em um momento de vida-morte após Kazan destruir o Tempo do Ar. Bolin tentou dobrar a lava, e conseguiu. Empurrando ela para trás, e impedindo que seus amigos fossem queimados. Desde então, Bolin se tornou um dobrador de lava. Enfrentando até mesmo um dobrador mestre de lava, como Kazan. Na qual ele quase perde, mas é ajudado por Mako. Vencendo assim a luta. Depois, Bolin acaba aperfeiçoando suas técnicas de dobrador de lava. Fazendo até mesmo movimentos semelhantes aos que Kazan fazia. Como criar um disco de lava. Os dobradores de terra no geral são conhecidos por sua capacidade de dobrar a terra. E após Toff espalhar a dobra de metal. Eles também ficaram conhecidos por isso. Mas eles também são conhecidos. Mesmo que pouco. Por causa dessa outra coisa. A dobra de lava. Existem muitos poucos dobradores de lava em comparação aos dobradores de metal. Sendo a maioria dos dobradores de lava avatares. Por causa do seu conhecimento milenar sobre as dobras. Os dobradores de terra parecem precisar nascer com um dom para conseguir dobrar a lava. Visto que Toff mais de uma vez disse que a dobra de lava é uma habilidade extremamente rara. Onde sabemos que ela já encontrou dois dobradores de lava em sua vida. Sun e Bollin. E parece até mesmo que os mestres na dobra de terra não conseguem dominar a dobra de lava. Como por exemplo a Toff que nunca mostrou essa capacidade e nem o Umi. Todos os dobradores de lava mostraram ter a dificuldade de aprender a dobra de metal. Ou de não ter ela. Como foi o caso de Kazan. Que nunca foi mostrado dominando metal. Outro é Sun. Que nunca foi mostrado também dobrando metal. E deu a entender que ele tinha dificuldade nisso. Bollin também nunca foi capaz de dobrar metal. Mesmo tendo tentado diversas vezes durante a sua vida. Isso indica que provavelmente. Aqueles que tem um dom para a lava. Tem maior dificuldade em aprender a dominar o metal. A dobra de lava oferece os dobradores de terra. Opções ofensivas e defensivas durante a batalha. Usando pequenas quantidades de terra para criar lava. Kazan por exemplo. Criava projéteis de lava. Porém eu sei o que vocês querem saber. O quão forte e letal é a dobra de lava. Bem. Vamos começar pelo começo. Temos o já comentado. Usado pelo avatar Zeto. Que foi capaz de causar uma erupção em quatro pequenos vulcões. Claro. Que dificilmente um dobrador de lava comum conseguiria tal feito. Já que estamos falando do avatar. Entretanto. Ainda assim. É um feito considerável. A técnica também foi utilizada pelo avatar Kiyoshi. Quando Shin se aproximou da península dela. Na tentativa de reivindicá-la como parte do seu império. Para proteger o seu povo. Kiyoshi utilizou da sua habilidade de dobra. Para separar a península do continente principal do reino da terra. Kiyoshi criou duas findas e dobrou a lava de baixo para cima. Debaixo da massa de terra. Afim de separar a península totalmente do continente. Ao tentar dominar o estado avatar. Aproveitar a energia do sol durante o solstício de inverno. O avatar Roku ficou preso no estado avatar. Devido ao poder avassalador que percorreu seu corpo. Durante esse período. Ele causou sem querer a erupção de um pequeno vulcão perto do Templo do Fogo. Na ilha crescente. Roku eventualmente dominou o estado avatar. E utilizou a dobra de lava em outro momento. Desviando o fluxo massivo de lava. Na tentativa de salvar a sua ilha natal de uma erupção vulcânica. Outro uso poderoso. Foi após a Lotus Vermelha assassinar a Rainha da Terra. Kazan utilizou a dobra de lava. Para derrubar sozinho um muro interno que dividia os anéis da cidade. Ao lhe fazer a base do muro. Ele fez isso com a lava se expandindo. Resultando no colapso da estrutura. Como podem ver. A dobra de lava não pode ser nem um pouco subestimada. Um dobrado de lava bem condicionado. Pode fazer um estrago contra uma estrutura gigante. Como mostrado quando o Bolling fez o mestre de Kuvira se afundar em um pouco de lava. Para mim a dobra de lava. É a dobra mais letal de avatar. Sendo a que mais possui um nível destrutivo na obra. Visto que ela é capaz de acordar vulcões. E até mesmo destruir muralhas inteiras. Mas e aí. O que você achou da dobra de lava? E que outra dobra você gostaria que fosse explorada no canal? Lembrando. Deixe seu like aí embaixo. E deixe quantos comentários você quiser. Para aumentar o engajamento do vídeo. Caso queira mais conteúdo de avatar no canal. Tudo dito. Até a próxima.